Rapaziada, eu decidi postar esse vídeo aqui no sábado, dois dias depois do jogo, pra gente tentar olhar tudo de cabeça fria, né, como o Abel pede. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, vou falar tudo e um spoilerzinho, o Palmeiras jogou muita bola e caiu de pé. Mas fica por aí que eu te explico tudo. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso aí. Vamos falar dessa eliminação pro São Paulo. No vídeo de hoje vai ter tudo, tá? Vai ter análise tática, vou colocar campinho na tela, vou analisar os gols do Palmeiras, vou explicar a estratégia, vou ter que falar de arbitragem inevitavelmente, não tem jeito. Mas calma, tudo no seu tempo, se ajeita aí na cadeira, vamos conversar. Só antes eu peço pra você deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho, certo? Então, tô vindo aqui pós-eliminação pra tentar clarear um pouco as coisas, então seu like é muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever se você ainda não tá inscrito. Estamos indo rumo aos 50 mil, então me ajude aí nessa meta e não esqueça de se inscrever se você ainda não estiver inscrito. E claro, mais um convitezinho que eu tô fazendo todo o vídeo, me siga no Instagram também, arroba leosuzukiavê, lá eu troco uma ideia mais próxima aí com você que me acompanha aqui no YouTube, abro caixinha de perguntas, respondo todo mundo na DM, produzo mais conteúdo, enfim, me siga lá também. Muito bem, rapaziada, então vamos começar com a estratégia do Palmeiras. Vamos começar falando de parte tática, porque o Palmeiras tinha um desfalque muito importante, que era o Rony e o Abel fez algumas modificações, algumas adaptações muito interessantes pra poder sufocar o São Paulo. Vamos pro campinho. Então vejam só, o Palmeiras teve o Verón como titular e isso aqui era o que se imaginava que o Abel ia fazer, né? Tira o Rony, coloca o Verón, Dudu se mantém pela direita, escarpa pela esquerda e tudo mais. Mas não foi isso que o Abel fez, tiveram algumas adaptações muito interessantes. Primeiro de tudo, o escarpa bem aberto pela direita, Dudu mais pela esquerda. Esse escarpa aberto aqui pela direita tem a ver também com a função defensiva dele, que eu falo depois. Mas aí quando o Palmeiras tinha a bola, o Marcos Rocha recuava um pouco mais na saída, junto com o Gomes e com o Murilo, certo? E o Piqueira subia um pouco, mas ele não subia imediatamente lá em cima. Ele esperava um pouco e eu vou explicar por quê. O Danilo era esse cara que ficava logo à frente dessa linha de três jogadores pra auxiliar na saída. E o Zé Rafael subia um pouquinho mais e eu explico pra vocês por quê também. Calma aí. Porque o Verón, ele se movimentava de dentro pra fora. Ele vinha aqui pra direita pra dobrar com o escarpa. Então o Palmeiras fazia essa dobradinha por aqui e esse espaço, essa movimentação do Verón abria espaço pro Veiga infiltrar, pro Zé Rafael infiltrar também, por isso que ele se soltava um pouco mais, mas principalmente o Veiga infiltrar nesse espaço. Então o Abel criava essas movimentações pra confundir os encaixes de marcação do São Paulo. E o Dudu que tava pela esquerda, ele tinha essa liberdade de vir da esquerda pra dentro pra liberar o corredor pro Piqueires ultrapassar. Então por isso que o Piqueires já não subia imediatamente. Ele esperava essa movimentação do Dudu pra dentro pra poder subir. Então tinha essa dobradinha pela esquerda, essa dobradinha pela direita, Veiga infiltrando pra sufocar o São Paulo. Fora que, quando o Palmeiras perdia a bola, a pressão pós-perda era muito intensa. O Danilo foi muito bem nisso pra antecipar os contra-ataques do São Paulo, as transições do São Paulo e já recuperar a bola pro Palmeiras. E claro, tudo isso que eu falei até aqui funcionou perfeitamente e gerou o primeiro gol. Então vejam só como no início da jogada a gente já tem isso. A saída de bola com os três jogadores, Murilo, Gomes e Marcos Rocha. E vejam como o Piqueires já tá um pouquinho à frente, mas ele ainda não tá subindo tudo porque ele tá esperando as movimentações que vão acontecer agora. Vejam como o Verão sai do centro pra direita pra fazer essa dobradinha com o Scarpa. Exatamente como eu expliquei, abrindo espaço pra Veiga infiltrar por dentro, pra Zé Rafael infiltrar por dentro também. E o Dudu aqui embaixo na imagem já tá vindo da esquerda pra dentro, nas costas do lateral oposto pra abrir esse corredor pro Piqueires subir também, certo? Então as movimentações acontecendo exatamente como eu expliquei. Nesse caso, o Scarpa vai errar o passe, mas não tem problema. Lembra que eu falei? Pressão pós-perda. Olha essa zona de pressão que o Palmeiras cria em cima do portador da bola pra já anular o ataque do São Paulo e já recuperar a bola imediatamente, justamente com o Danilo. A bola volta e vejam só o que acontece na movimentação. Verão e Scarpa pela direita fazendo essa dobradinha e se o Verão caiu pela direita, o Veiga já sabe que pode infiltrar por dentro na área enquanto do outro lado o Dudu tá já vindo da esquerda pra dentro nas costas do lateral oposto. Então percebam como é exatamente o que acontece. Essa movimentação do Veiga por dentro e do Dudu também empurra esse trio de zaga do São Paulo pra trás, faz esse trio de zaga recuar e isso, claro, abre um espaço ali no meio pra infiltração de um jogador que é justamente onde o Piqueires bate pra abrir o placar pro Palmeiras. Então vejam como nada é por acaso, né? E a marcação do Palmeiras também tava muito bem, muito intensa e com uns encaixes muito claros. Então lembra que eu falei do Scarpa pela direita? Ele tava seguindo o Wellington, que era o ala do São Paulo, até o fim. Então geralmente até fazia uma linha de cinco na defesa do Palmeiras. Pelo outro lado, o Piqueires seguia o Igor Vinícius também com encaixe muito claro, o Danilo com o Nestor também muito claro, o Marcos Rocha com o Patrick, o Zé Rafael com o Igor Gomes, o Murilo com o Caleri, enfim, encaixes de marcação muito claros e muito intensos. E mais uma vez, isso funciona perfeitamente e gera o segundo gol. Então vejam como o São Paulo tá com a bola e vejam como a marcação do Palmeiras é muito intensa, com os encaixes muito claros, os jogadores sendo sufocados, sendo pressionados, só esperando um erro de passe, forçar um erro de passe do São Paulo, que é o que acontece. E o Palmeiras já recupera a bola pra partir naquela transição vertical. E percebam as movimentações. O Dudu conduz da esquerda pra dentro, o Verón sai do centro e se movimenta em direção ao lado, então antes pra direita, dessa vez pra esquerda, por ocasião da jogada. E essa movimentação do Gabriel Verón arrasta o Miranda, zagueiro do São Paulo e possibilita que o Rafael Weigin filtre por dentro, exatamente como eu citei. Então vejam como se abre um espaço na zaga do São Paulo, que é onde o Weigin filtra e bate pra fazer o segundo. Então a estratégia inicial do Palmeiras foi perfeita, o São Paulo tava perdido, não sabia o que fazer. E aí eu vi muita gente falando que o Palmeiras depois recuou, deu muito campo pro São Paulo jogar, vacilou nesse sentido e tudo mais. E de fato, depois do segundo gol, o São Paulo passou a ter mais a bola. Só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse o Palmeiras recuou demais e entender um pouco o contexto. E por que eu falo isso? Primeiro que, fisicamente, é muito difícil o Palmeiras manter aquele ritmo dos 15 minutos iniciais no jogo inteiro. Segundo, a questão psicológica. O Palmeiras, quando faz 2x0, tá se classificando. É natural do jogador se resguardar um pouco mais, querer proteger um pouco mais o próprio gol, querer proteger um pouco mais o time, porque tá com a classificação na mão. Então isso é natural, é natural do jogador também se poupar um pouco mais nessa questão física. E também, pro lado psicológico do São Paulo, o São Paulo tinha que correr atrás do placar, o São Paulo tava sendo eliminado com o 2x0, então é natural que eles tivessem mais a bola, ou procurassem ter mais a bola pra atacar o Palmeiras. E também, o mais importante de tudo, mesmo assim, o Palmeiras continuou jogando muito bem e criou inúmeras chances. O Verão saiu duas vezes na cara do Jandrei, uma no primeiro tempo, outra no segundo, o Scarpa teve chance, o Dudu teve chance e, claro, o pênalti do Veiga e ali muda todo o jogo. Porque o futebol, rapaziada, não é só a parte tática, porque na parte tática o Palmeiras tava sim muito bem, mas o futebol também é a parte técnica que o Palmeiras vacilou nas chances perdidas, também é a parte física e também é a parte psicológica, principalmente. E aquela sequência de acontecimentos ali, de pênalti perdido, mais pênalti marcado pro São Paulo, mais gol do São Paulo, prejudicou muito o Palmeiras psicologicamente, é natural ali do jogo. Isso, claro, né? Sem falar na arbitragem. E quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu odeio falar de arbitragem, não gosto, eu gosto de falar do que acontece dentro de campo, dentro das quatro linhas, que foi o que eu fiz até agora no vídeo, mas nesse caso eu acho que é inevitável falar porque, querendo ou não, teve influência direta no resultado. Então, primeiro que, se o pênalti no Caleri era pra ter sido marcado, o pênalti no Dudu no primeiro tempo era pra ter sido marcado três vezes, né? Porque foi três vezes mais pênalti do que a jogada do Gomes com o Caleri. Mas o mais importante de tudo é que pelas imagens o Caleri tava impedido antes de receber a bola, certo? Ainda no momento que eu tô gravando não teve a confirmação oficial, mas pelas imagens é a sensação que passa o Caleri impedido e se ele tava impedido pelo jeito o VAR não checou. E se o VAR não checou isso é um erro assim, crasso e um erro que teve influência direta no resultado. Se não marca aquele pênalti o 2x0 classifica o Palmeiras. E aí, claro, o São Paulo podia ter feito um gol no decorrer do jogo? Podia, mas não era o que o jogo tava mostrando. O jogo tava mostrando um São Paulo que não conseguia criar oportunidades e um Palmeiras que criava chance atrás de chance. Então, querendo ou não, a arbitragem teve influência direta no resultado e isso é triste demais, né? E aí, claro, nos pênaltis o São Paulo foi mais competente 100%, o São Paulo foi superior nos pênaltis, nos pênaltis o Palmeiras vacilou. Então, assim, é um gosto muito amargo porque o Palmeiras jogou muito, tá? Eu diria que o Palmeiras fez até um dos melhores jogos na temporada, assim, não o melhor, mas tá ali entre os melhores. O Palmeiras foi muito bem, as adaptações do Abel foram muito inteligentes, mas se não é o pênalti perdido ali, se não é a marcação do pênalti, era a goleada do Palmeiras, honestamente, pelas chances que o Palmeiras tava criando. Só que no futebol, claro, não existe se, certo? Não tem se, não tem caso no futebol. O futebol é um jogo de natureza caótica e, nesse caso, o caos do futebol acabou prejudicando o Palmeiras. Então, assim, é complicado, cara. E coisas importantes também que é bom pontuar, né? Primeiro, o Veiga não é pipoqueiro, tá? Ele perdeu o pênalti, mas ele fez gol em final de Mundial e em final de Libertadores. Então, pelo amor de Deus, O cara bateu o pênalti em final de Mundial vai chamar o cara de pipoqueiro. O Veiga é o jogador com mais gols em finais da história do Palmeiras. Então, calma, né? Calma. Perdeu o pênalti, vacilou, assumiu a responsabilidade, bola pra frente. E o Abel foi muito bem, tá? As escolhas do Abel, as adaptações do Abel, assim, era pro Palmeiras, de fato, ter goleado. Mas vamos ver se essa eliminação consegue trazer pelo menos um ponto positivo e que é o calendário, né? O Abel fala no livro dele que a eliminação pro CRB na Copa do Brasil passada foi um alento em termos de tempo pra treinar e pra descansar no calendário. Então, eu acho que todos nós podemos concordar aqui que na ordem de prioridades de títulos a Copa do Brasil tava em terceiro, né? Você tem Libertadores e Brasileirão à frente da Copa do Brasil. Então, caímos na Copa do Brasil, agora a bola pra frente, vamos tentar usar algum ponto positivo disso, ter tempo pra treinar, descansar, porque o Palmeiras tá nas quartas da Libertadores e é líder do Brasileirão. Mas, eu falei muito, quero saber a opinião de vocês agora aqui nos comentários. Por favor, mandem suas opiniões, vamos discordar com respeito ou vamos concordar com respeito sempre, certo? Então, por favor, mandem suas opiniões. Não esqueça de deixar o like se você assistiu o vídeo até aqui, tenho certeza que você curtiu a análise, então deixa o like que é muito importante e inscreva-se no canal pra gente bater os 50 mil. Se quiser trocar uma ideia mais próxima comigo é só me seguir no Instagram, o link tá no primeiro comentário fixado e eu vejo todos vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.